Sexta-feira, 15 de Março, no Day de Fox School Closes, Bar Opens Duas áreas Bar Abelho Contações ao vivo de Tip Blue Fila! Carraspana, carraspana, dá a cabeça na reflete Há mesma barba há uma semana, chato de gêmeos, gilete Fofo, penso em fazer o quê? Não sou como tu ou imedio Faço a vida de ensaios, pornóis, diz que cá no Farmville Nem tenho mensagens, acabou-se o salário Meu dia não avança, relógio, rodo ao contrário Nunca mais passo o dia, para arriscar no calendário Também, cara, quer janela, estou a fazer papel doceário Sexta-feira Vem se Bang Vem se 68 Seno, meu irmão Diogo Riba Miguel Figueiredo E muito mais Vamos para a Oretra, a melhor feita de todo o tempo E eu não me engano, porque eu não me engano E eu não me engano